Aê rapaziada, esse pagode não é pra malandro rir, é pra fim de comédia que pede seguro quando tá no supor, aê malandra, se lê! Você com revolver na mão é um bicho feroz, feroz, sem ele andar rebolando até muda de voz, isso aqui dá pra nós. Você com revolver na mão é um bicho feroz, feroz, sem ele andar rebolando até muda de voz, é que a rapaziada não sabe quando você entrou em cana, lavava a roupa da malandragem e dormia no canto da cama, hoje está em liberdade e anda trepado com marra de cão, eu conheço seu passado na cadeia, seu negócio é só ver devagar de letão, eu conheço seu passado na cadeia, seu negócio é só ver devagar de letão, olha aí vacilando. Você com revolver na mão é um bicho feroz, feroz, sem ele andar rebolando até muda de voz, isso aqui dá pra nós. Você com revolver na mão é um bicho feroz, é sim, sem ele andar rebolando até muda de voz, simplesmente tô dando esse alô porque sei que você não é de nada. quando leva o arroz dos homens, de bandeja entrega toda rapaziada, acha bonito ser bicho solto, mas não tem disposição, quando entra em cana novamente vai passar lua de mel outra vez na prisão, quando entra em cana novamente vai passar lua de mel outra vez na prisão, olha isso aqui dá pra nós. Você com revolver na mão é um bicho feroz, 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 sem ele andar rebolando até muda de voz, isso aqui dá pra nós. Você com revolver na mão é um bicho feroz, é sim, sem ele andar rebolando até muda de voz, é que a rapaziada não sabe quando você entrou em cana, lavava a roupa da malandragem e dormia no canto da cama, hoje está em liberdade e anda trepado com marra de cão, eu conheço seu passado na cadeia, seu negócio é somente pagar sugestão, eu conheço seu passado na cadeia, seu negócio é somente pagar sugestão, olha aí corujão. Você com revolver na mão é um bicho feroz, feroz, sem ele andar rebolando até muda de voz, isso aqui dá pra nós. Você com revolver na mão é um bicho feroz, é sim, sem ele andar rebolando até muda de voz, simplesmente tô dando esse alô porque sei que você não é de nada.